E agora é o tempo de nós meditarmos na Palavra do Senhor, juntos aqui, para podermos aprender mais do Senhor nosso Deus e ouvirmos a sua voz, aquilo que Ele quer falar conosco nesta noite. Neemias, capítulo 1, nós estamos numa série sobre recomeços. Quero lembrar você que nós estamos neste mês de junho e o Senhor tem falado conosco sobre recomeços. E nós iniciamos, então, na última quinta-feira, a primeira mensagem sobre recomeços e nós vimos, então, alguns passos para o recomeço nesse tempo. Nós, na quinta-feira, até mencionamos um pouquinho sobre isso, mas hoje eu queria meditar com você um pouquinho à luz da história de Neemias, à luz de tudo aquilo que ele está nos ensinando no seu livro. e Neemias nos ensina algo muito importante, que é a compreensão, que é impossível recomeçar sem orar. É impossível recomeçar sem uma vida efetiva de oração. Sem dúvida alguma, hoje nós lemos um texto de 1 Pedro, que nos diz que nós devemos levar ao Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. em oração, em oração, em súplica. É impossível pensar num recomeço sem orar, sem uma vida de oração. Nós vimos na quinta-feira, e durante este mês nós vamos segmentando as mensagens de quinta, domingo, domingo, quinta, para que a gente possa crescer nesta temática, recomeçar. Recomeçar, a palavra na língua portuguesa tem o sentido de novo começo, ação de recomeçar novamente, reinício, ação de iniciar outra vez, ou mais uma vez. Às quintas, nós estamos aprendendo passos para um recomeço vitorioso. E hoje nós vamos falar um pouco à luz da vida de Neemias, aos domingos, aprender sobre isso, afinal, como nós pensamos a partir de quinta-feira, a vida é sempre um recomeço. A vida é repleta de recomeços. Nós temos muitas situações de recomeço. Hoje mesmo, aqui na igreja, nós já passamos aqui no templo por algumas dessas situações. Nós começamos e planejamos fazer a transmissão de uma forma, de repente nós tivemos que recomeçar, mudamos, recomeçamos novamente, porque a vida é assim. A vida nos permite vivenciar diariamente situações de recomeços, situações em que nós aprendemos, em que nós recomeçamos, e aprendemos com as situações mais diversas da vida, e nós vamos crescendo na palavra, crescendo em recomeçar. E é por isso que eu convidei você a abrir a sua Bíblia em Neemias. Neemias, capítulo 1, porque nós temos muito o que aprender com Neemias. Antes de nós fazermos a leitura de Neemias 1, versos 4 e depois o verso 11, eu quero te lembrar que Neemias foi contemporâneo de Esdras. Ele era copeiro no palácio persa. Quando a gente começa a ver a sua história, nós temos ali Esdras, Neemias e Esther. Esdras e Neemias, uma história muito próxima, um contexto muito semelhante, e Neemias, então, é usado pelo Senhor para levar a terceira ou terceira e último retorno do povo para Jerusalém, depois do exílio da Babilônia. O Senhor usa ele numa ação muito preciosa. É um homem que tinha um coração, amava o seu povo. Não é à toa que o seu nome é o Consolo de Javé. Era alguém que, de fato, foi usado pelo Senhor para ser instrumento nas mãos do nosso Deus para levar, na terceira volta, na terceira leva, o retorno do povo a Jerusalém, a construção dos muros, e é uma história extraordinária que eu quero convidar você a ler o livro de Neemias durante esta semana. E hoje nós vamos ficar um pouco no capítulo 1, porque Neemias nos ensina que é impossível recomeçar. Neemias está dentro de uma história de recomeços. Neemias está dentro de uma história onde ele foi usado por Deus para levar o último, a terceira etapa do povo, de volta para Jerusalém, para a reconstrução dos muros. Então, nesse processo de recomeçar, ele nos ensina que a base de um recomeço é a oração. É impossível recomeçar sem orar. Neemias capítulo 1, e aí, se você está com a sua Bíblia aberta, nós vamos fazendo a leitura de alguns textos, mas eu quero ler, em especial, o versículo de número 4, que diz assim, Vou repetir o verso de número 4. Olha agora o verso 11. Vou repetir. Ah, Senhor, esteja, pois, atentos, os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e fazer prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então, era eu o copeiro do rei. É interessante quando nós lemos este texto, em especial, o verso 4, que Neemias, diz o texto, filho de Acalias, ele estava em Susã, em uma fortaleza, ele era copeiro do rei, do rei, nesse caso aqui, o rei Artaxex, e Anani vem até o palácio, Anani era um dos seus irmãos, e ele chegando no palácio, Neemias, então, vê Anani e pergunta, questiona ele como estavam os seus, como estavam os judeus que tinham escapado, o povo tinha sido levado cativo à Babilônia, e os que restaram no cativeiro, lá em Jerusalém, e ele pergunta como eles estavam. Então, Anani vira, e diz que o restante que tinha ficado em cativeiro, lá na província, eles estavam em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém tinha fendido, e as suas portas estavam queimadas pelo fogo. Este foi o relatório que Neemias ouviu. Que notícia? Ele pergunta como estava o seu povo. Anani, então, vira e responde, Neemias, o nosso povo que ficou, lá em Jerusalém, eles estão numa situação muito desafiadora. Eles estão em miséria, eles estão em desprezo, o muro está quebrado, e as portas da nossa cidade, uma cidade fechada por muros, elas pegaram fogo. Neemias, então, diante desta situação, diz o texto bíblico, que Neemias, ao ouvir as más notícias, Neemias orou. Eu vou repetir. O que você faz quando você ouve más notícias? O que eu faço quando ouvimos más notícias? O que nós fazemos quando nos deparamos diante das más notícias? Nesta noite, neste nosso encontro, em nosso culto de celebração, ao iniciar este mês de recomeços, e o que mais nós temos ouvido nas últimas semanas, são más notícias. Nós queremos aprender com Neemias, o que fazer para recomeçar bem, qual é a maneira correta de recomeçar, e isso deve se dar a partir de como nós lidamos com as más notícias. Ninguém recomeça a partir de boas notícias. A maioria das vezes nós recomeçamos porque algo ruim aconteceu, situações adversas que nos pararam, nos fizeram parar, nos fizeram aquietar no tempo, no espaço, circunstâncias da vida, e de repente agora nós nos vemos com a necessidade de recomeçar, e diante do recomeçar, Neemias tem ainda piores notícias. Ele servia como copeiro na casa do rei, ele estava de certa forma na fortaleza de Susã, imagine ele se colocando agora ao ouvir estas notícias. Mas Neemias, ao ouvir as más notícias, Neemias ora. Vou repetir esta expressão. Neemias, ao ouvir as más notícias, Ele ora. É muito provável hoje, que quando você pegou o seu celular, é muito provável hoje, quando você abriu suas redes sociais, é muito provável hoje, quando você mexeu no seu WhatsApp, você recebeu uma má notícia. E eu te pergunto, o que é que você fez com esta má notícia? Você orou? Você buscou ao Senhor resposta? Hoje eu gostaria de, junto com você, aprendermos um pouquinho com Neemias, como recomeçar a partir de más notícias, como recomeçar a partir dos momentos em que nós ouvimos notícias que nós não gostaríamos de ouvir. O que fazer? O que aprendemos com esta atitude de Neemias? O que nós podemos aprender com Neemias diante deste momento em que nós estamos vivendo? Porque quando nós ouvimos uma mensagem como essa, um texto como esse, parece que nós estamos nos vendo no lugar de Neemias. Parece que nós estamos nos vendo diante de notícias que nós vemos o nosso povo, a nossa nação, as nações que estão chorando diante de tudo que nós temos vivenciado. Mas a pergunta que nós precisamos fazer, como nós agimos diante das más notícias? E o que nós aprendemos com essa atitude de Neemias? Nessa noite, eu gostaria de, junto com você, em mais este encontro, aprender três lições preciosas. E a primeira delas, sabe qual é? A maior e mais elevada vocação de um discípulo é a oração. Vou repetir esta frase. A maior e mais elevada vocação de um discípulo de Jesus é a oração de um discípulo do Senhor. E Neemias nos mostra isso. A sua primeira atitude foi orar, foi buscar a presença do Senhor. Orar, irmãos, quando a gente pensa na ação de Neemias, nos remete que orar é uma das ordens mais mencionadas nas Escrituras. É mais mencionado, por exemplo, do que ame ao próximo, do que vá à igreja, do que evangelize. Você sabia disso? Por inúmeras vezes, dezenas de vezes, mais do que qualquer outra coisa, a expressão e a necessidade da oração nos é apresentada no Velho e no Novo Testamento. Em muitos livros, em muitas circunstâncias, nos mostrando que nós precisamos da oração. Isso é tão interessante que os discípulos de Jesus, aqueles que andaram com o Mestre, eles não pediram ao Senhor, por exemplo, para que Ele ensinasse eles a curar. Ele não pediu que eles os ensinassem a multiplicar pães e peixes. Mas quando os discípulos fizeram um pedido que é narrado por Lucas, no capítulo 11, verso 1, ele diz, e aconteceu que estando eles a orar num certo lugar, quando acabou, disse um dos seus discípulos, Senhor, nos ensina a orar, assim como João ensinou os seus discípulos. Sabe por quê? Porque é impossível viver sem oração. E Nemias nos mostra isso. Diante das más notícias, nós precisamos orar, nós precisamos nos derramar, aquietar o nosso coração na presença do Senhor. Mas às vezes nós falamos dos nossos problemas, falamos de problemas os mais diversos para todo mundo, para as redes sociais. Nós abrimos o nosso coração para todo mundo, mas não investimos tempo com o Senhor. E aí nós esquecemos que a nossa luta não é contra carne ou sangue, como nós temos aprendido alguns domingos na nossa escola bíblica dominical. A nossa luta. Olha o que diz Efésios capítulo 6, verso 11 e 12. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que você possa estar firme contra as tutas ciladas do diabo, porque nós não temos que lutar contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sabe como é que a gente vence o príncipe das trevas? É na oração. Eu quero dizer uma coisa a você. Neemias está nos ensinando que para recomeçar, para diante das más notícias, o que nós precisamos fazer é abrir o nosso coração. O que nós precisamos fazer é nos rasgar diante do Senhor. É abrir o nosso coração e tirar toda a nossa ansiedade. Aonde? Na oração. Sabe por quê? Que a única pessoa que pode resolver tudo que eu e você têm enfrentado, a única pessoa que pode nos trazer uma resposta é o nosso Deus, lá do trono da graça. Ele não está distante de nós. Nós é que não o procuramos muitas vezes. Nós queremos resolver os nossos problemas na força do nosso braço. Nós queremos resolver as nossas situações segundo a nossa própria vontade. E muitas vezes nós estamos lutando batalhas espirituais com armas carnais. E é por isso que nós não temos avançado. Porque luta espiritual só se vence com arma espiritual. E talvez você tenha enfrentado lutas espirituais e você está tentando ser vitorioso com armas carnais. Abandone as armas carnais e coloque-se de joelho e você será um vitorioso em nome de Jesus. Lutas espirituais. Se luta com armas espirituais. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. E para isso, Paulo vai dizer que uma parte da armadura espiritual é orar incessantemente. É por isso que Nemias nos ensina que quando ele ouve más notícias, qual é a sua primeira ação? A sua primeira ação é a oração. A maior e mais elevada ação e vocação de um discípulo é a oração. Só que a oração não aparece. A oração muitas vezes não é algo que dá evidência. A oração é algo muitas vezes que é feito e o próprio Senhor Jesus diz entra no teu quarto, fecha tua porta e ora. É intimidade? Não é ministério aparente? Talvez não seja tão concorrido. Mas eu quero dizer a você para lutas e batalhas espirituais não use armas carnais. Nemias sabia que estava diante de uma grande batalha. E diante desta grande batalha ele ora. A primeira coisa que ele faz é orar. É buscar ao Senhor. Sabe por quê? A maior e mais elevada vocação de um discípulo de Jesus é ter intimidade com o seu Senhor. É ter intimidade com o Senhor que o fez. E só tem um jeito da gente ter intimidade com o Senhor. É ter relacionamento com ele através da oração. A segunda lição que nós aprendemos com Nemias é que através da oração nós vivemos a compaixão. Nós sentimos a dor do outro. Olha eu fico impressionado com a capacidade de Nemias diz o texto que quando ele ouviu aquelas notícias ele chorou ele lamentou ele jejuou e orou ele buscou a face de Deus pelo seu povo. Às vezes nós ouvimos tantas más notícias nós desdenhamos das más notícias nós muitas vezes fazemos chacota com más notícias nós estamos ouvindo situações indo de mal a pior número de mortes que só aumentam intrigas, discussões, mentiras tantas coisas acontecendo e às vezes ao contrário de nos posicionarmos como Nemias nos ensina sentindo a dor do outro nós não conseguimos sabe por quê? Porque nós estamos querendo recomeçar com armas humanas e não com armas espirituais nós não podemos esquecer disso Nemias nos ensina que a oração nos leva a sentir a dor do outro ele pergunta e o restante que ficou o que aconteceu com eles? lá no cativeiro como estão as coisas? ele vai procurar de maneira clara o restante que tinha ficado diz o texto do Bíblio que estava em miséria estava em desprezo o muro tinha quebrado as portas tinham sido queimadas pelo fogo sabe qual era a condição de Nemias? Nemias era copeiro do rei ele estava na fortaleza de Susana Nemias estava numa situação de aparente segurança ele poderia muito bem dizer olha eles que fiquem pra lá eu estou muito bem talvez nesses dias se você não tomar cuidado tem hora que você pode pensar e agir assim eu estou muito bem meus filhos estão guardados a minha família está bem graças a Deus nós temos o sustento mas quando a gente começa a orar a gente começa a sentir a dor do outro Nemias Max Lucado ou Max Lucado como nós expressamos na língua portuguesa ele diz uma coisa interessante Nemias trocou os trajes reais por um macacão de obras porque ele sentiu a dor do seu povo quando nós começamos a orar nós começamos a agir quando nós começamos a orar nós começamos a amar o outro que carece que necessita que precisa que carece de uma ligação de um contato de uma ação de amor de uma cesta básica de um simples telefonema pra perguntar como está Nemias orou e sentiu a dor do seu povo quero lhe dizer algo e queria que você guardasse isso se o amor que você tanto diz sentir por alguém não te levar a orar por ela é qualquer coisa menos amor sabe por quê? porque um discípulo de Jesus que ama o seu próximo ele ora por ele e vou dizer mais até deixamos em amarelo aí seja ele quem for se você diz que ama quem ama ora quem ama ora ah mas ele pensa diferente de mim você ama então ore por ele você o ama ore por ele é isso que Nemias está nos ensinando nos ensinando a orar quando nós sentimos a dor do outro nós aprendemos a orar pelo outro seja ele quem for ainda mais o nosso povo durante esses dias quanto você tem orado pelas famílias que perderam entes queridos pelo covid-19 quanto você tem orado pelas pessoas que perderam entes queridos por outras enfermidades quanto você tem orado pelo presidente da nossa nação por aqueles que são imbuídos de autoridade os governadores de estados quanto você tem orado pelo prefeito aí da sua cidade você que nos assiste de outro lugar do Brasil quando nós sentimos a dor do outro a gente passa a orar não pelos nossos interesses próprios mas nós queremos o bem de todos o bem comum porque a gente passa a sentir a dor do outro Nemias então passa a sentir a dor do outro e ele quer o bem de todos ele olha pro seu povo e ele clama ele chora a oração nos torna misericordiosos sabe por quê? porque quando nós oramos o nosso coração se encontra com o coração de Deus e quando o coração de Deus se encontra com o nosso coração o nosso coração passa a ser cheio daquilo que está no coração de Deus e o que que está no coração de Deus? o homem perdido o nosso Deus ama a sua criação o nosso Deus ama o homem que se perdeu ama a todos por isso que a Bíblia diz Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho de gente pra que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna ele morreu por todos compaixão nos ensina a orar por todos o que que nós aprendemos? que o maior ministério na vida de um discípulo de Jesus é a oração a outra lição que nós aprendemos é que quando nós oramos a oração nos leva a ter compaixão a sentir a dor do outro e a gente termina nesta noite pensando não haverá recomeço vitorioso sem oração quero repetir isso pra você não haverá um recomeço vitorioso sem oração mais uma vez eu vou repetir não haverá recomeço vitorioso sem oração Neemias ora e quando ele ora ele diz ah senhor esteja atento aos teus ouvidos a oração do teu servo e a oração dos teus servos que desejam te temer ou seja de todo aquele que deseja temer ao senhor ouve senhor a nossa oração ouve senhor o nosso clamor e aí ele diz mais e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem então eu era copeiro do rei Neemias orou Neemias sentiu a dor do seu povo Neemias sentiu tudo que estava acontecendo sabe qual foi o resultado dessa oração Deus respondeu a oração de Neemias primeiro amolecendo o coração do rei da Pérsia o rei da Pérsia foi instrumento do senhor naquele momento e não lhe deu apenas a bênção mas todo suprimento e apoio para a reconstrução dos muros se Neemias talvez levantasse a voz começasse a guerrear reclamar começasse a ter uma ação tirana talvez ele não teria encontrado resposta mas qual foi a ação de Neemias ele foi para quem poderia responder quem poderia responder não era o rei Artaxestes quem poderia responder é o rei dos reis e ele buscou aquele que tinha resposta e ele clamou Deus ouve a oração do teu servo e Deus respondeu Deus quebrantou o coração do rei e o rei não apenas apoiou Neemias mas o rei trouxe todo o suprimento que ele precisava a resposta que você precisa que eu preciso ela não virá do rei a resposta que nós precisamos ela virá do rei dos reis do senhor dos senhores Neemias orou e o senhor agiu e trouxe a resposta que ele precisava é impossível recomeçar sem orar eu gostaria que você guardasse isso no seu coração se você deseja ter um recomeço de paz se você deseja ter um mês um mês de junho diferente um mês diferente nesse mês de junho eu quero desafiar você a buscar a ter tempo com Deus a levantar de madrugada se esse não é o melhor horário para você tenha um tempo com o senhor Charles Spurgeon diz uma coisa interessante grande pregador considerado o príncipe dos pregadores sabe o que que ele diz sempre que Deus deseja realizar algo ele convoca o seu povo para orar ah irmãos Deus quer fazer uma grande obra na nossa nação mas a igreja está orando pouco talvez a igreja está mais militante do que orante e nós precisamos de uma igreja orante nesse momento uma igreja que busque a presença do senhor porque tudo que o Brasil precisa quem vai fazer é o nosso Deus e ele vai fazer de maneiras que nós vamos olhar e nós vamos ser surpreendidos sabe por quê? porque é ele que age no coração de todo aquele que crê ele é que tem controle sobre todas as coisas é por isso que o Spurgeon diz assim Spurgeon tinha uma escola de pastores e ele diz assim eu prefiro ensinar a um homem a orar do que dez homens a pregar uau Spurgeon dizia eu prefiro ensinar um homem a orar do que dez homens a pregar Deus está nos chamando para algo mais íntimo irmãos o covid-19 a pedagogia de Deus para os últimos dias mas esses últimos dias começa com intimidade é preciso intimidade com o senhor intimidade é vida de oração é vida de busca é isso que o senhor está falando conosco Hudson Taylor um grande missionário ele diz assim quando trabalhamos nós trabalhamos mas quando nós oramos Deus trabalha quando trabalhamos trabalhamos mas quando nós oramos Deus trabalha talvez muitas coisas ainda não aconteceram sabe por quê porque só você só eu só nós trabalhamos não estou dizendo que a gente então vai deitar cruzar as pernas e vamos não vamos agir não é isso porque nós vamos aprender com Neemias aqui agir nós vamos ver isso nos próximos capítulos nós vamos ver que Neemias agiu só que ele agiu na hora certa o que nós não podemos confundir é a ordem como nós devemos agir no processo como nós devemos caminhar e ter uma ordem e quando esta ordem ela é atropelada nós não alcançamos aquilo que o senhor tem pra nós e nós aprendemos com o livro de Neemias que a primeira coisa a fazer é orar sabe por quê porque quando nós trabalhamos diz Hudson Taylor nós trabalhamos mas quando nós oramos Deus trabalha em nosso favor eu queria desafiar você hoje a reconhecer e dizer eu preciso orar mais tudo que a nossa nação precisa irmãos só Deus vai poder fazer tudo que o Brasil precisa só o nosso Deus pode fazer nós estamos lutando com armas humanas a igreja não precisa de armas humanas não irmãos a igreja precisa de armas espirituais a igreja precisa de armas espirituais e esta maior arma ela começa quando o povo de Deus não está de pé não é quando o povo de Deus está de joelhos porque quando nós estamos de joelhos nós vamos ver uma nação de pé o problema é que nós gritamos muito mas oramos pouco o problema é que nós falamos muito mas não buscamos é por isso que as nossas reuniões menos frequentadas são as reuniões de oração o que nós menos gastamos tempo é com oração nós trabalhamos muito na nossa força Senhor nos perdoa Pai oh Deus palavra de Deus ela diz em 2 Cronicas 7 14 que a mudança de uma nação você lembra desse texto sabe quando ela vai acontecer 2 Cronicas capítulo 7 verso 14 é um texto muito conhecido nosso e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar orar buscar a minha face se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra sabe quando uma nação começa a ser sarada sabe quando uma igreja começa a ser sarada sabe quando você e eu somos sarados quando nós em oração nos humilhamos buscamos a face de Deus buscamos a presença do Senhor e esta foi a oração de Nemias se você ler depois a oração de Nemias ele confessa os pecados do seu povo ele ele não estava em erro mas ele reconhece ele se humilha ele se coloca diante de Deus buscando a presença de Deus porque ele sabia que só o Senhor poderia trazer a resposta eu quero desafiar você esta semana a ter tempo com Deus eu quero desafiar você a assistir menos televisão que só tem más notícias e a ter tempo com Deus eu quero desafiar você a olhar menos talvez redes sociais que só te trazem más notícias e gastar tempo na presença do Senhor a levantar de madrugada se este é um bom horário para você tenha um tempo mas tenha um tempo para você se derramar na presença de Deus sabe essa ansiedade que você está no seu coração você vai ver que ela vai embora porque por mais ansioso que o nosso coração possa estar quando nós nos derramamos na presença de Deus tudo muda sabe quando vai ser um recomeço bem sucedido quando ele começar com a oração e eu queria te convidar hoje a dizer pai me perdoa que eu tenho orado tão pouco senhor me perdoa que eu tenho orado tão pouco eu tenho falado mais do que orado eu queria desafiar você a dizer hoje para Deus senhor me perdoa eu não tenho te buscado me perdoa senhor meu coração é ansiedade pura quando eu tenho o senhor como manancial ó Deus nós te clamamos nesta noite senhor nós sentimos a tua presença aqui neste culto o senhor está conosco neste lugar pai nós nos derramamos na tua face e dizemos ao senhor pai sara a nossa nação sara senhor as nações senhor nós nos arrependemos Deus a idolatria no Brasil a promiscuidade a prostituição senhor a corrupção Deus nós como nação senhor nós nos arrependemos Deus nós precisamos do senhor Deus muda a história senhor da tua igreja muda a história do teu povo muda a história senhor ó Deus a começar em mim quebra meu coração mais e mais senhor nos permita ter tempos de encontros divinos com o senhor ó Deus nós gastamos mais tempo com o que nós não deveríamos gastar nos dá prioridade correta nos ensina a orar mais nos ensina a fazer como nemias diante das más notícias ao contrário de reclamar ao contrário de xingar ao contrário de fazer tudo isso orar sentir a dor do necessitado nos ensina senhor isso neste tempo fala o nosso coração faz de nós homens e mulheres de oração nos ensina a ter esta compreensão do Hudson Taylor senhor em que nós possamos agir menos e confiar mais no senhor é a nossa oração nesta noite tem misericórdia de nós senhor em nome de Jesus tchau tchau